Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou esclarecer para vocês se tem ou não diferença entre caçada de tatu e caçada de paca. Muitos amigos pensam que às vezes essa caçada são iguais, são a mesma coisa e que dá para fazer da mesma forma. Mas aí você está muito enganado porque as caçadas são bem diferentes e eu vou explicar para você o porquê e como você deve estar caçando cada uma delas. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pesca e Caça. A realidade é que há sim uma grande diferença entre essas duas caçadas porque são caçadas totalmente diferentes uma da outra. Por exemplo, a paca, o ideal é você caçar lá para as 5 da manhã, 4 e meia da manhã. Já o tatu é recomendado que você caça na parte da noite. Então tem muitas coisas que podem diferenciar uma caça da outra. Então são duas caças bem distintas e se você não souber realizar essas duas caças, você certamente não vai ser feliz no resultado. Tá bom? Eu vou explicar para você como cada uma delas funciona, o que você tem que fazer, quais são os cachorros que você tem que utilizar para cada caçada. Porque não é todo cachorro que serve para caçar a paca, por exemplo. Então fica muito atento aqui nessas dicas que eu vou dar para você, tá bom? Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você já é inscrito, ativa aí o sininho porque eu estou vendo que tem muita gente que não está recebendo notificação aqui dos nossos vídeos. Se inscreve no canal, você vai estar ajudando muita gente aqui. Deixe nos comentários se você tem alguma dúvida porque eu vou estar respondendo todo mundo, tá certo? Vamos começar logo pela caçada do tatu. Caçada do tatu é uma caçada mais simples. Eu digo até que entre as caçadas, geralmente, a caçada do tatu é o mais fácil que tem. Até para você ensinar o cachorro, o tatu é mais fácil para você ensinar. Porque a facilidade de encontrar ele no mato, na parte da noite, é maior. Já a paca, você tem um pouco mais de dificuldade de encontrar ela. Porque você não vai caçar a paca à noite. Certamente, você vai caçar a paca na parte do dia, na madrugada ali, quando ela já está se recolhendo ali para morada ou então para ninhada. Porque a paca, ela anda muito. Então, tem muita diferença de horário. O tatu é um bicho que você vai encontrar fácil aí à noite. Quando você sair para caçar 9, 10 horas da noite, que chegar naquele local que você sabe que tem um tatu. Então, fica fácil para o cachorro encontrar, ter os primeiros contatos, chamar no buraco. Já a paca é bem mais difícil. Então, se você quer caçar tatu, você pode até ver aí nos comentários de alguns vídeos que muitos amigos falam que tem cachorro vira-lata bom de tatu. E eu concordo com isso, porque realmente tem muito cachorro bom de tatu vira-lata. Mas, se você pega um vira-lata e coloca ele para caçar a paca, você vê que não vai adiantar muita coisa. É claro que sempre vai ter aquela história. Não, mas eu tenho um cachorro que é bom de paca e é vira-lata. Eu conheci um cachorro vira-lata que é bom de paca. Mas, isso é um caso de milhões. Mas, para caçar a paca, tem que ser um cachorro que tem um faro mais apurado. Já o tatu, não. O tatu vira-lata caça ou qualquer outro tipo de cachorro aí que você colocar, que tem um farozinho mais apurado, dá certo para você caçar o tatu, porque realmente é uma caça muito fácil. O tatu você caça à noite, porque o tatu tem hábito noturno. Na paca também tem hábito noturno, só que aí para você pegar uma paca à noite, meu amigo, é muito difícil. Deixa aqui nos comentários a sua opinião qual a melhor caçada. A caçada de tatu, a caçada de paca, qual é a caçada mais fácil que você acha? Deixa aqui nos comentários. Então, o recomendado é você pegar a paca durante o dia, na madrugada, quando ela já tem andado ali a mata toda. Agora, imagina só, um cachorro que não tem faro, sair para procurar uma paca de dia, ela já ter rodado a mata inteira. E aí, como é que o cachorro vai achar? Então, o cachorro tem que ser bom, o horário é diferente, a caçada é diferente. Então, você tem que prestar atenção em tudo isso. Só a título de exemplo, para vocês entenderem, você pode prestar atenção que toda vez que o cara vai para o mato caçar o tatu, o cara encontra o tatu, pode até não encovar, pode até não pegar, mas o cachorro sempre encontra ali no cheiro quente o tatu, quase todas as vezes que a pessoa vai caçar. Já a paca, é muito difícil você encontrar, muito difícil o cachorro tem ali o contato direto com a paca, para ele pegar, dar uma carreira nela. Pode ter certeza que é muito difícil, por quê? São duas caçadas diferentes. O tatu, muitas vezes você vai encontrar ali no cheiro quente, na batida quente, já a paca, o cachorro vai caçar de alcance. Quando o cachorro tem muita sorte, ele consegue correr ali, uma paca no quente ali, quando ela está ali procurando alimento na parte da noite. Então, ele pode até ter um contato ali, próximo da paca, mas isso, o próximo que eu falo é 100 metros de distância. O cachorro caça uma paca a 100 metros, 50 metros de distância. Já o tatu, não. O tatu, o cachorro corre a 20 metros, 10 metros de distância, é a distância que o tatu abre do cachorro. Já a paca, não. Ela abre uma distância bem considerável, porque ela corre muito, já tem a trilha, ela corre na trilha certa, já tem um caminho. Então, se torna muito mais difícil. Então, se você quer caçar paca, você tem que ter cachorros muito bons. Bom, é tão tal que os cachorros de paca sempre são mais caros do que os cachorros de tatu. Já se você quer caçar o tatu, você pega aí um cachorro, se você der sorte, ele sai bom, levar com os cachorros mestres aí para ensinar, colocar aí para morder. Com o tempo, seu cachorro está caçando um tatu aí, está encolvando, e você vai ter um bom cachorro de tatu. Já cachorro de paca, não é todo cachorro que serve. É o cachorro que caça de alcance. Cachorro que caça só na batida, passo a passo, lentamente, com paciência, até encontrar o buraco da paca. Então, essa é a diferença aí que você vai encontrar entre uma caçada e outra. Para caçar o tatu, qualquer cachorro vai, de preferência vai caçar à noite. Para caçar a paca, aí você já vai precisar de um cachorro realmente com fado, de maior qualidade, e vai ter pouco contato com o bicho, a não ser que encove, você cave, arranque e coloque ali para colocar o cachorro para cheirá-lo. Então, se você for caçar de espera e conseguir pegar uma e colocar para o cachorro cheirar também, vai ajudar muito, tá certo? E, independentemente dessa caçada, qualquer outra caçada, nenhuma caçada é igual, toda caçada é diferente. Se você for caçar tatu é uma coisa, caçar paca é outra coisa, caçar cuti é outra coisa, e assim vai. Cada bicho tem as suas características para você estar realizando a caçada. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você, para você desenvolver melhor aí as suas caçadas, e eu tenho certeza que através dessas dicas aí você vai ter muitos bons resultados, tá bom? Eu quero convidar você a se inscrever no meu segundo canal, onde eu vou estar trazendo muito vídeo bom para vocês, vou estar falando sobre as raças dos cachorros, inclusive eu já estou falando de alguns por lá, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser conferir o meu trabalho no outro canal, é só você olhar aqui na descrição e se inscrever lá no outro canal, tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, tamo junto e até a próxima! Tchau, 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 tchau!